E eu queria fazer aqui, prefeito, uma justa homenagem Quem entende de pedigree e de cavalo, o Ricardo Branco Cavalinho, a gente estava falando agora Esse cavalo, ele tem tudo, tudo de sangue que existe do melhor na vaquejada Ele é o filho do roxão, em mãe Dom Diego, eternal Fred Alamitz Ler Tem tudo, tem beleza, bondade e pedigree Parabéns, verdinho, parabéns a todos E parabéns a todos, essa belíssima vaquejada do Parque Araguaia Parabéns ao Portal, parabéns a todos e principalmente a você, né Fred? Diferente, muito obrigado, meu Deus